Música Quase duas mil pessoas foram beneficiadas por várias ações de mais um mutirão do Justiça Itinerante do Poder Judiciário Alagoano. As atividades voltadas para a população carente foram realizadas no último sábado nas dependências da Faculdade Seune no bairro do Farol. Na ação foram ofertadas a retirada de documentos pessoais, como carteira de identidade de trabalho, registro de nascimento e título de eleitor. As salas de aulas da faculdade foram transformadas em salas de audiências, onde juízes, promotores e defensores públicos, com o auxílio de estudantes de direito, solucionaram entraves simples, como divórcios consensuais, alvarás judiciais e suprimentos de registro civil e óbitos. A população procura justamente os serviços ofertados nessas etapas da itinerante, tendo em vista que o custo é zero, já que é ofertado esse serviço de forma gratuita. Uma das atividades mais concorridas da ação foi o casamento coletivo. Juntos há seis anos, dona Severina e seu Gilberto aproveitaram o mutirão para oficializar a união. Há tempo que eu já queria casar com ele. Desde o início que eu comecei a viver com ele, seis anos, vai fazer agora no dia 1º de maio. Estou feliz, não casei ainda, era para ter casado há muito tempo, né? Aí eu tive essa oportunidade agora, ela me chamou, aí eu vim com ela. Para a vice-presidente do Judiciário Alagoano, ações como esta geram cidadania para os menos favorecidos. Eu louvo essa atitude porque é voltada para a população carente, para os esquecidos, os menos favorecidos realmente, que infelizmente o poder público ainda não olhou verdadeiramente com o olhar de quem enxerga essa parte da população de Alagoas. Então, não só na capital, mas no interior tem sido feito vários mutirões. E eu acho isso da maior importância porque a gente está levando a resposta, a resposta. E isso é o que significa a resposta ao reconhecimento dos direitos humanos.